Música Sou Kathleen Cristina de Castilho, mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de São Carlos, Campos Sorocaba e membro do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas de Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação. O trabalho que eu apresento aqui hoje para vocês tem como título o Conselho Municipal de Educação e a Gestão Democrática, a qualidade socialmente referenciada nas políticas educacionais do município de Votorantim, no estado de São Paulo. Esse trabalho, ele integra um projeto mais amplo de pesquisa que envolve estudo em relação às cidades, aos conselhos municipais das cidades da região metropolitana de Sorocaba. Então, o estudo que eu apresento aqui hoje para vocês teve como objetivo analisar a criação, os processos de implementação e a gestão democrática do Conselho Municipal de Educação de Votorantim, no estado de São Paulo, à luz de revisão bibliográfica e documental de cunho qualitativo. Trata-se de uma pesquisa que se subdividiu em três partes, sendo a primeira dedicada à compreensão do local epistemológico de estudo em termos geográficos e educacionais, a segunda a análise documental e a terceira a pesquisa de cão. O presente exposto envolve então a discussão dos atuais encaminhamentos do colegiado de Votorantim, principalmente quanto à gestão democrática e à qualidade socialmente referenciada. As considerações finais do nosso trabalho apontam para a relevância da atuação do órgão diante da promoção da qualidade em educação no contexto municipal, tendo como referência o olhar das diferentes representatividades. O método de exposição que discorreremos aqui envolve, primeiro, a contextualização da estrutura educacional do município. Em um segundo momento, faremos a discussão sobre a criação, a implementação e a gestão democrática no contexto do CME de Votorantim. Por último, realizaremos então uma análise da percepção dos conselheiros quanto à qualidade e a participação no contexto do órgão colegiado. Ao final, serão discutidas então algumas das nossas considerações finais. Iniciando então uma breve exposição em relação ao município de Votorantim. A gente tem que o município de Votorantim então integra a recém-criada região metropolitana de Sorocaba, no interior do estado paulista, aproximadamente 100 quilômetros da capital São Paulo. Em 2010, no último ano do censo, dos seus quase 110 mil habitantes, 23% encontravam-se em idade escolar, compreendendo então a educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. Especificamente em relação ao município de Votorantim e a sua organização, podemos dizer que as iniciativas de organização de um sistema municipal de ensino na cidade se deram em consonância com a reformulação do Conselho Municipal de Educação em maio de 2017. Ou seja, até 2017 havia instituído no município um Conselho Municipal de Educação. Em 2017, houve a reformulação desse Conselho Municipal de Educação. Então, se antes o CME de Votorantim, ele era instituído e regido pela lei 1.287, de 8 de julho de 1997, em maio de 2017, em maio de 2017, a lei 2.547 passa então a instituir um novo Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal anterior, de 97, não previa a incumbência do Conselho o acompanhamento ou a organização de um sistema municipal de ensino, diferente do Conselho que passa a ser instituído, então, a partir do ano de 2017. Então, além de alterações significativas quanto à composição do Conselho Municipal de Educação, a lei 2.517, de maio de 2017, deliberando então sobre a instituição de um novo Conselho Municipal, estabelece em seu artigo 1º, que se trata então de um órgão normativo, deliberativo e consultivo em relação aos assuntos da educação, no que se refiram ao Sistema Municipal de Ensino de Votorantim. Das informações coletadas, verificou-se que foi em 2017, início do primeiro ano do mandato do prefeito Fernando de Oliveira Souza e do atual secretário da Passe da Educação, que o Sistema Municipal de Educação passou então a dar os seus primeiros passos com o encaminhamento do projeto à Câmara Municipal. Percebemos que as iniciativas de organização de um SME, de um Sistema Municipal de Educação, são recentes e datam então de maio de 2017. Para além de conclusões, o que se coloca são questionamentos. Como será a atuação do Conselho Municipal de Educação nesse processo e quais aberturas o órgão já propiciou e propiciará para que suas ações estejam articuladas sob a égide da gestão democrática em âmbito municipal? Em que medida essa reformulação do Conselho perante a lei implicou e implicará alterações qualitativas para a educação e seu atendimento à população? Isso, pois, mais importante que o estabelecimento de sistemas e conselhos é, na prática, a forma como eles se articulam com as reais necessidades da população. E tais análises só serão possíveis de serem construídas a partir de métodos de pesquisa específicos para este fim. Discutiremos aqui então os processos de criação e implementação do Conselho Municipal de Educação da cidade, privilegiando a análise da relação que o mesmo estabelece com a gestão democrática. Para tanto, entende-se aqui por gestão democrática aquela por meio da qual leva-se em conta a representação de segmentos sociais diversificados, principalmente as pessoas sobre as quais as políticas públicas relacionadas à educação realmente tocam, sendo elas alunos e pais de alunos. Como destacado anteriormente, o Conselho Municipal de Educação de Votorantim foi recriado, então, a partir da Lei Ordinária nº 2.547, de 2017. Diante da análise do texto legal, podemos afirmar que o referido colegiado está diretamente vinculado ao sistema municipal de ensino, estabelecendo uma articulação entre as ações dos colegiados e as demandas educacionais do município em seu conjunto. Desta arte, ao promover tal articulação pela via legal, amparado, inclusive, pelo Plano Municipal de Educação, que vai, então, de 2015 a 2025, fica desenhado um alicerce fundamental para a descentralização da gestão educacional do município. No entanto, o documento que deu a organicidade ao CME não cita especificamente a gestão democrática em suas linhas, podendo ela ser percebida, sim, por outras vias, como, por exemplo, pela sua função normativa, uma vez que tal caráter permite que o colegiado, a partir da interpretação da lei, normatize acerca da educação municipal. Além disso, o quadro heterogêneo de representantes do órgão colegiado se aproxima, em certa medida, do que aqui entende-se, por gestão democrática. Então, nós temos aí o quadro dos conselheiros e das representatividades que compõem o Conselho Municipal de Educação de Votorantim. Cabe inferir, como já destacado, que tal representatividade não contempla sujeitos essenciais ao processo democrático, como alunos e alunas, pais e responsáveis. Dessa organização, perde-se o olhar daqueles que sentem a educação municipal a partir de uma perspectiva diferenciada. No entanto, vale destacar, mais do que conceber legalmente a representação desses sujeitos, é imprescindível pensar que essa participação social precisa ser construída em termos culturais e sociais, frutos de largos processos de discussão que fomentem a mobilização de tal representatividade de forma consciente de sua força política. Tal processo implica, inclusive, a promoção de tempos e espaços sociais voltados para a articulação da comunidade e do poder público. Ou seja, mesmo que o contexto legal, mesmo que o texto legal determinasse a participação de alunos e alunas, pais e seus responsáveis, com direito de voz e voto, caberia uma análise em relação à forma de atuação e ao espaço de organização desses representantes. Vale destacar que a gestão democrática está vinculada à qualidade da educação socialmente referenciada na medida em que o alcance dessa qualidade se dá quando os processos de gestão democrática estão em funcionamento. Isso, pois, qualidade socialmente referenciada implica em uma concepção de qualidade que se tem como referência aos munícipes, bem como as demandas sociais da comunidade. Ao analisarmos as atas do Conselho Municipal de Educação desde o ano de 2013, foi possível encontrar dois entendimentos em relação à qualidade em educação, sendo uma delas diretamente direcionada aos sínteses educacionais apontados pelo Executivo, tendo em vista uma melhoria nos resultados do município, e outra concepção de qualidade que se mostrou mais próxima do que se compreende aqui por socialmente referenciada. Haja vista uma preocupação com o atendimento das crianças à educação infantil a partir do entendimento sobre o seu desenvolvimento integral, observando essa etapa de educação básica como fundamental para a afirmação de valores e estímulos de ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana. Com o objetivo de compreendermos, a partir da fala dos conselheiros, a percepção que o Conselho Municipal de Educação tem da Gestão Democrática, Participação e Qualidade Social em Educação, este estudo envolveu ainda, além da pesquisa bibliográfica e análise documental, o trabalho de campo, com realização de entrevistas semi-estruturadas, ocorridas no período de dezembro de 2017 a maio de 2018, com cinco conselheiros. As mesmas foram realizadas individualmente no local de trabalho dos conselheiros mediante termo de consentimento livre esclarecido e autorização para a utilização de suas devolutivas para a elaboração do estudo. Dentre os cinco participantes, todos autorizaram a gravação do áudio das entrevistas e estas foram transcritas entre setembro e novembro de 2018 pelas próprias pesquisadoras. O roteiro das entrevistas, elaborado em conjunto com os integrantes do GEPLAGE no ano de 2017, compreendeu 20 questões, organizadas em cinco norteadores. Primeiro, o Conselho Municipal de Educação e a Qualidade Socialmente Referenciada, Gestão Democrática e Participação no Conselho Municipal de Educação. Terceiro, o Conselho Municipal de Educação e Instrumentos da Gestão Democrática. Quarto, Estratégias da Gestão Democrática. E cinco, quinto, Solicitações da Gestão Democrática. Compreendemos a Educação como um ato político e de forma articulada a uma perspectiva de prática pedagógica entendida acima de tudo como uma prática social que demanda discussões a respeito de sua qualidade e esta última enquanto valor a ser construído democraticamente sob a égide da relevância e pertinência social. Neste contexto, compreendemos o conceito de qualidade a partir de referenciais sociais em educação, que, tomando um distanciamento dos parâmetros simplesmente econômicos e gerencialistas de qualidade e avaliação, busca sua superação tendo como embasamento elementos socioeconômicos, socioestruturais, pedagógicos e financeiros em termos quantitativos e qualitativos, os quais interferem sobremaneira no contexto da educação em um município. No âmbito dos Conselhos Municipais de Educação, caracterizados então como um espaço privilegiado de diálogo entre as diferentes representatividades e munidos de instrumentos políticos de ação normativa e deliberativa, é esperado que questões acerca da qualidade em educação sejam postas no debate coletivo, pontuando-se as demandas dos diversos contextos como forma de construção de um pensar atento a cada lugar, mas para além das especificidades, para a totalidade do que compõe a educação municipal. Diante deste quadro, os conselheiros do CMI de Votorentino foram questionados sobre como compreendem a qualidade em educação no contexto municipal, em que medidas discussões acerca dos elementos que compõem a qualidade são postos em pauta no âmbito do colegiado. Os membros entrevistados, em sua totalidade, apontaram que a qualidade em educação não necessariamente está ou esteve, até o momento, explícita na pauta das reuniões, mas a forma como ela é compreendida pelos membros em sua representatividade está diretamente articulada às solicitações recorrentes e aos encaminhamentos do órgão colegiado. Percebemos, então, que mesmo implicitamente, as ações do colegiado carregam uma concepção de qualidade em educação, mesmo sem o estabelecimento prévio de sua compreensão mediada entre os membros. Contudo, uma discussão mais pontual, consideramos que uma discussão mais pontual e o estabelecimento dos elementos que representam a qualidade social em educação, bem como uma melhor definição dos processos de avaliação contínua e processual em âmbito municipal podem dar maior clareza às ações de onde poderiam emergir medidas mais diretivas em relação às demandas educacionais e sociais, potencializando aí a superação da utilização apenas de critérios mercadológicos para pensar a educação em seus rumos, embasados em medidas descontextualizadas e generalizantes. Pensar a educação como um ato político e prática social coloca no cerne da gestão democrática a ação da população em um constante movimento de participação, de corresponsabilidade em relação ao bem público, em relação à educação de qualidade e qualidade socialmente referenciada, superando os limites centralizadores e ampliando as possibilidades participativas. Neste ponto, sinalizamos a importância de buscarmos os meios para que a participação direta da comunidade, em especial daqueles que não integram o saber magistral, não seja anulada pela via do entendimento de que as representatividades do atual Conselho já estejam contemplando a população e seus anseios, muito mais do que efetivar a representação da sociedade em espaços como o CME, assumimos que essa participação social precisa ser construída em termos culturais e sociais, frutos de processos de discussão que fomentem a mobilização de tal representatividade de forma consciente da sua força política. Orquestrar um movimento e repensar a educação municipal a partir dos diversos olhares que compõem um órgão colegiado, tendo como suporte espaços democráticos de gestão de um sistema municipal de educação que comporte uma maior autonomia do município em relação à sua educação, é um árduo trabalho de colocar em xeque uma perspectiva verticalizada de gestão, assentado em formas limitadas de compreensão das demandas educacionais e sociais, marcadamente quantitativas e economicistas, no sentido de se remeter a números, dados e necessidades generalistas na compreensão de concepções de políticas públicas. Se o caminho que se mostra processual há de se considerar a participação de maior diversidade de segmentos sociais. Nesse sentido, referente especificamente à educação de Votorantim, o CME pode ser compreendido como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de processos democráticos de gestão, ainda serem construídos, apoiando-se mais na referência social e na participação da população, com e para além das representatividades que atualmente compõem. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto